Muito bom, bom demais Isso aí gente, ó Aquela construção aqui Eu já mostrei um vídeo pra vocês Fazendo alvenaria, assinamento Que tá aí no canal E agora estamos concretando aqui, ó Os meninos bons Do serviço aqui, ó Tudo belezinha, tudo tranquilo Graças a Deus Abraço pra todos vocês aí, viu? Qualquer coisa chama nós aí Pra nós tá fazendo essa obra aí Precisou do nosso serviço, estamos aí à disposição